Bom, boa noite a todos. Eliane, boa noite. Boa noite, Hussein. Boa noite a você, Núbia. Boa noite aos meus amigos e companheiros Fernando Haddad, Luciano Huck, Ciro Gomes, Eduardo Leite, que estão aqui nessa noite participando da Brasil Conference. Aliás, uma grande conquista da Brasil Conference colocando essas pessoas juntas para discutir o Brasil. Entendo que isso já é um fato histórico. A Constituição de 88 passou ao largo disso e anunciou duas coisas que eram muito importantes. Uma era a reinstitucionalização dos nossos costumes democráticos, que nós jamais imaginávamos que fosse voltar a estar em discussão por esse governo fascista que nós temos de um genocida boçal, como é, na minha opinião, com todo respeito a quem pensar diferente, o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Isso é inaceitável. Quando o presidente é acusado de genocídio... Nadal, 10 segundos, por favor. Quando o presidente é acusado de genocídio, ele não está sendo ofendido. São dados objetivos que demonstram que o governo brasileiro falhou na grave crise que nós estamos enfrentando. Os governos passados, bem ou mal, não importa de qual partido, preservaram o sistema único de saúde. E este governo, o governo Bolsonaro, destruiu o sistema único de saúde. Terceiro ponto importante do que o Brasil precisa, de compaixão. Alguém pode indagar, mas compaixão sim, porque o Brasil perdeu a compaixão. Um governo negacionista, como é o governo Bolsonaro, estimulou a falta de compaixão. Nós fomos para trás uma década em educação. Se perguntar a todos aqui, rapidamente, quem é o atual ministro da Educação, provavelmente ninguém saberá dizer sequer o nome. O Brasil conseguiu andar 20 anos para trás no respeito ambiental. O Brasil é a pior referência no contexto ambiental do mundo neste momento. O pior, fazendo um péssimo papel. Respeito à democracia, sim. Porque este governo desrespeita a democracia, desrespeita você como jornalista, um gabinete do ódio que, de Brasília, multiplica em robôs, ataques e ameaças a todos aqueles que se posicionam contrariamente a um governo genocida, como esse governo Bolsonaro. E um presidente da República, o tal mito, que eu chamo de mito da morte. Eu acho que a gente vai ter que iluminar as coisas que nos conectam e não iluminar as coisas que nos distanciam, que nos afastam. E acho que aqui, nesse grupo, e esse grupo ampliado, a gente vai ter que deixar de lado as nossas vaidades e exercitar a nossa humildade. Entender que, mesmo com o enorme potencial desse país, o Brasil não deu certo. Sabe, o Dória falou aqui, eu adoro isso, fiquei pensando aqui, fiquei tentando lembrar o nome do ministro da Educação, acho que só se a gente for no Google. Acho que tem até um bom esse ministro da Educação aqui, acho que o Haddad deve ter pensado também, não sei nem se ele sabe quem é o nome do ministro, mas enfim. A gente já tem uns documentários muito bem feitos, mostrando como que uma sociedade, como a sociedade americana, com toda a informação, toda a cultura, todo o lastro, elege um Donald Trump. Como o Brasil elege um Bolsonaro. Como você chega ao que chegamos na Hungria, na Polônia, enfim, e o papel da internet nisso. Então, eu gostaria que você, Luciano, como conhece, estuda, que você falasse sobre a questão objetiva do 5G, mas também da questão envolvendo a política, a manipulação de corações e mentes via redes sociais e novas tecnologias. Hoje, a gente tem um governo muito analógico. Você vê, por exemplo, qual foi o esforço que a gente fez para conseguir pagar o auxílio emergencial no começo da pandemia, o auxílio necessário, importantíssimo, que, de fato, evitou um colapso social que a gente viveria. Então, foi muito necessário, mas a desorganização e a falta de processos para a gente conseguir fazer com que os R$ 600 chegassem nas famílias e na mesa... Eu vi o esforço da Brasil Conference em trazer mulheres, negros, indígenas para o debate, mas aqui, homens brancos e privilegiados discutindo o futuro do Brasil. Assim, a gente não vai construir. Então, o governo não tem uma agenda do ponto de vista de gestão, porque o presidente não tem visão de futuro. Toda a missão dele está em acabar com quem pensa diferente dele e não faz política para sustentar uma agenda de gestão inovadora. Ele faz a política agora, forçado, para apenas se sustentar no poder. Este Jair Bolsonaro tem uma propensão absoluta para ser ditador. Aliás, se pudesse ser, já teria sido em 2019. E este é um governo autoritário, ainda que tendo sido eleito pelo voto, é um governo com uma propensão muito clara ao autoritarismo. Aqui não tem mordaça, não, Jair Bolsonaro. Nós vamos falar a verdade. Doa quem doer, seja você, seja 01, 02, 03, 04, ou tantos zeros como você tem na sua casa, que, aliás, começa com a sua inteligência, que beira o zero. Obrigado. Amigos, me permitam uma frase neste ponto, pela gravidade do assunto. Por favor, Ciro. O delírio do Bolsonaro, a educação, a correta, o equilíbrio, a serenidade dos nossos dois governadores, já deixou claro, mas eu posso fazer sem a responsabilidade de estar governando nesse momento, mas eu sou do Ceará, onde um experimento já aconteceu. E o meu irmão, senador da República, levou dois tiros no peito, não morreu porque Deus foi grande e salvou a vida dele. O delírio do Bolsonaro é formar uma milícia para resistir de forma armada à derrota eleitoral que se aproxima. Só para, já que você me citou, Ciro, na verdade eu não disse que seria um consenso contra. Você não constrói consensos contra, mas há um fator aglutinador no país, contra tudo que o Bolsonaro representa e a favor de retomar o trilho, retomar o trilho da democracia. Mas a partir daí tudo mais é dissenso. Estamos juntos, mas a partir daí tudo mais é dissenso. E ou a gente esclarece metodologicamente a qualidade desse dissenso, tendo por premissa o nosso compromisso comum com a democracia, ou a gente simplesmente vai reproduzir uma coisa que o país não suporta mais. Nós temos que recompor e desta forma aqui, com a tolerância que nós aqui todos apresentaram, cada um na sua forma e de maneira respeitosa para unidos ajudarmos a salvar o Brasil. Eu espero que isso aconteça e acredite, Eliane, acredite você, vocês deram um passo muito importante nos colocando aqui pela primeira vez juntos. É o primeiro debate que eu participo com o Luciano Huck, com o Eduardo, com o Ciro, com o Fernando Haddad juntos. Nós temos diferenças, todos sabem disso, mas temos um ponto que nos une, que é o Brasil, que é o povo brasileiro e que nos une também, é preciso dizer, contra esse fascínora genocida chamado Jair Messias Bolsonaro, o mito da morte. Nós todos faremos uma corrente democrática para vencê-lo no voto em 2022. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigado.